Conversa com o meu povo Nós temos um compromisso marcado Três vezes por semana De conversar sobre a vida da nossa igreja Algumas pessoas me dizem que assistem Quando o programa é repetido Eu agradeço muito Porque muitos estão descobrindo Nessa conversa com o meu povo O seu caminho de catequese permanente E posso dizer-lhe que isto é Em primeiro lugar para mim Porque quando eu me preparo Para conversar com você Eu também aprendo Eu vou aprendendo as coisas Junto com você Há poucos dias eu comecei a trazer Alguns pontos Do discurso feito pelo Papa Bento XVI No encontro realizado em Assis No dia 27 de outubro Com representantes das religiões Do mundo inteiro No início da sua fala O Papa disse uma coisa muito sintomática Em 1986 Em Assis E o encontro este recente também aconteceu lá Os representantes das religiões Tiveram um momento de intercâmbio De partilha Depois segundo as próprias tradições e orientações Tiveram momentos separados de oração Porque não era uma confusão religiosa E o Papa fez uma pergunta Junto com esses Chefes religiosos Das várias religiões do mundo Todos se reuniram E nós cristãos temos a certeza Que existe um Deus só Todos rezaram Três anos depois Isso era em 1986 1989 Caiu o muro de Berlim Depois o Papa observou Que as coisas Não melhoraram tanto no mundo Caiu o muro de Berlim Achavam que Estava resolvido E viria a paz no mundo E infelizmente Muitos problemas vieram depois Inclusive Com a prática religiosa E o Papa observou Que muita gente Usa a religião Para justificar O terrorismo E aí eu tomo com você A reflexão De Bento XVI A pergunta que ele fez O que os representantes Das religiões Congregados No ano de 1986 Em Assis Pretenderam dizer E nós o repetimos Com vigor e grande firmeza Era que A violência O terrorismo Não é a verdadeira natureza Da religião Ao contrário É a sua deturpação E contribui Para a sua destruição Contra isso Alguns objetam Mas Donde deduzis Falando a nós Que temos fé Qual seja A verdadeira natureza Da religião A vossa pretensão Por acaso Não deriva Do fato De que se apagou Entre vós A força da religião Outros Colocarão Objeções Semelhantes Mas existe Verdadeiramente Uma natureza Comum da religião Que se exprima Em todas as religiões E por isso Seja válida Para todas Continua o Papa E nós podemos Refletir nessas coisas Devemos enfrentar Essas questões Se quisermos Contrastar De modo realista E credível O recurso A violência Por motivos religiosos Para mostrar Que nenhuma religião Pode justificar A violência Aqui É Bento XVI Que diz Situa-se Uma tarefa Fundamental Do diálogo Interreligioso Uma tarefa Que deve ser Novamente Sublinhada Com muita força Por este encontro Referia-se Ao encontro Feito agora Em 2011 Agora Eu fico Impressionado Com a força Da palavra De Bento XVI A esta altura Do seu discurso É uma Expressão Que fica Para a história Como cristão Quero dizer É verdade Na história Também se recorreu A violência Em nome Da fé cristã Nós o reconhecemos Cheios De vergonha Mas Sem dúvida Tratou-se De um uso Abusivo Da fé cristã Em contraste Evidente Com a sua Verdadeira Natureza Meu irmão Minha irmã Que coragem Que força Que humildade E ao mesmo tempo Que proclamação Da verdade Escutem o Papa O Deus Em quem nós Cristãos Acreditamos É o Criador E Pai De todos os homens A partir do qual Todas as pessoas São irmãos E irmãs Entre si E constituem Uma única Família É uma verdadeira Catequese O que o Papa Faz Continua ele A cruz de Cristo É para nós O sinal Daquele Deus Que no lugar Da violência Coloca o sofrer Com o outro E o amar Com o outro O seu nome É Deus Do amor E da paz Preciosidade E continua o Papa É tarefa De todos De todos Aqueles que possuem Que possuem Alguma responsabilidade Pela fé Cristã Purificar Continuamente A religião Dos cristãos A partir do seu Centro Interior Para que apesar Da fraqueza Do homem Seja Verdadeiramente Instrumento Da paz Da paz De aspecto De aspecto Variado Que possui Uma motivação Exatamente Oposta A clareza Do Papa E que foi Muito bem Acolhido também Pelos representantes Das outras Religiões A consequência Da ausência De Deus Da negação De Deus E da perda De humanidade Que resulta Disso Quando se nega Deus O ser humano Perde Os inimigos Da religião Vêm nela Uma fonte Primária De violência Na história Da humanidade Consequentemente Pretendem O desaparecimento Da religião A força Do Papa Mas o não A Deus Produziu Crueldade E uma violência Sem medida Que foi Possível Só porque O homem Deixara De reconhecer Qualquer norma E juiz superior Mas tomava Por norma Somente a si mesmo Os horrores Diz ele Dos campos De concentração Mostram Com toda clareza As consequências Da ausência De Deus Eu visitei Pessoalmente Auschwitz Na Polônia Birkenau Na Polônia Eu vi o rastro Desse horror Desse terror Dessa negação Da humanidade Eu me lembro Que visitando Esses campos De concentração Eu estava Com outras pessoas A única coisa Que me vinha No coração Era silêncio E o usário Na mão Visitei Vários locais Onde por exemplo Ficou São Maximiliano Maria Colbe Ou Edith Stein E ali Apenas rezar Apenas o silêncio Diante daquele Verdadeiro Absurdo Que se perpetrou Naquele lugar Mas O Papa Bento XVI Continua Não quero Determinar o ateísmo Prescrito pelo Estado Como aconteceu Já em muitos lugares Queria antes Falar da decadência Do ser humano Em consequência Dessa decadência Se realiza De modo silencioso E por isso Mais perigoso Uma alteração Do clima Espiritual E você sabe Querido irmão Querida irmã Como tudo É corruído A partir daí Alguém me disse Nesses dias Que o filho Apenas Entrado Numa Determinada Universidade De repente Todos os seus valores Foram postos No chão E quantas vezes Nós temos Este ateísmo Militante Ou relativismo Absurdo E se você Abre os seus olhos Na sociedade Percebe Com Bento XVI O que agora Eu trago Da sua palavra A adoração Do dinheiro Do ter E do poder Revela-se Uma contra-religião Na qual Já não importa O ser humano Mas só o lucro Pessoal O desejo De felicidade Degenera No anseio Desenfreado E desumano Como se manifesta Por exemplo No domínio Da droga Com as suas diversas formas Aí estão os grandes Que com ela Fazem os seus negócios E depois Tantos Que acabam Seduzidos E arruinados Por ela Tanto no corpo Como na alma A violência E constatamos Bem perto de nós Isso aqui Torna-se Uma coisa normal Em algumas partes Do mundo Ameaça Destruir A nossa juventude Uma vez Que a violência Se torna Uma coisa normal A paz Fica destruída E nesta Falta de paz O homem Destrói-se A si Mesmo A ausência De Deus Leva a decadência Do homem E do humanismo Mas onde está Deus? Temos nós Possibilidades De conhecê-lo E mostrá-lo Novamente A humanidade Para fundar Uma verdadeira paz? É a pergunta Que o Papa fez O Papa disse antes Que existe Uma concepção E um uso Da religião Através da qual Ela se torna Fonte de violência Enquanto que A orientação Do homem Para Deus Uma força De paz Daí o Papa Insistiu Na necessidade Do diálogo E a purificação Da vivência Da religião E depois A afirmação De que a negação De Deus Corrompe o ser humano Privando-o De medidas De controle De autocontrole E leva a pessoa A violência Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós ainda voltaremos A esses temas Do Papa Porque é um conhecimento De uma situação Do mundo E um convite A que Todas as religiões Começando da nossa Contribuamos Para um mundo Que viva Em paz Fique conosco Porque estaremos De volta Agora mesmo Respondendo As perguntas Em paz Em paz